Salve galera, trazendo mais um desafio aqui pra vocês Ficou disponível Pra missão de história Você vai aqui em início rápido Aqui embaixo você aperta E aguarda o jogo Locagem de uma missão Aí já foi rapidinho Vamos ver qual missão Que colocaram pra gente Corrida com Alves, isso aqui tá errado Como é que eu coloquei errado Ou o jogo mandou errado E velho, tô ficando maluco Deixa eu ver um negócio aqui Ah, tem 72% da história feito Início rápido Ah, aqui Coloquei errado A idade, a idade Tá pegando Tá pegando Agora, acho que sim Tá pegando Tá pegando Tá pegando Tá pegando Ah, aqui Ah, oi Ah eu Ah, oi Ah eu O que você está? Olha, eu sou um Marshal, então minha jurisprudência terminou no limite da cidade, mesmo se a cidade em questão não é tão bom como o Van Horn. Eu vou lá, eu tenho mais direitos que você tem, qualquer coelhão sabe isso. Montez está lá, pelo menos eu acho que ele está. Ou alguns dos seus filhos estão lá, então... Ele está lá, Sr. Marshal, como eu disse. Isso é Josie Dawson. Ele está lá, ou os seus filhos estão lá. Peguei na minha salão. Nós vamos voltar à sua salão. Ou eles vão. Obrigado, muito. Agora, os outros disseram que haverá mais que vem do norte. Eles estão falando sobre algumas pessoas que mataram Jorge Montez. Oh, você foi... quando eu era nós. Você foi ver se você conseguiu encontrar o diabo. Ou matou alguns dos seus filhos como eles estão na cidade. Faça ambos. Só não se pegou por qualquer lei. O que você está fazendo é extremamente legal. E extremamente moral, também. Então, em meu livro, está tudo bem. Eu só não consigo fazer isso mesmo. Boa sorte. Bem, eu fiz alguns alimentos, se você está hungry. Oh, sim, senhor. Isso não seria muito legal. Oh, hey. Eu ouvi de seu amigo, Sr. Horley. Ele disse que obrigado por ajudar a sua filha. Ela e ele são muito orgulhosos. De qualquer forma, você deve ir. Vamos lá. 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 Vou tentar ele pra cidade, vamos ajudar ele Vamos lá, vamos lá Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aqui a primeira parte está fazendo, vamos lá ajudar o coleguinha lá! Vamos 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 lá! Vai! o cavaleiro medieval ai o pessoal gosta dessas machas do cavalo eu acho que não tem nada a ver com com o velho oeste mas a rockstar podia trazer pro pessoal esse passe novamente pois ta ai no jogo eu tenho na minha conta principal não uso pra mim não faz não condiz com a história do game bem ta ai pessoal desafio concluido é só vocês ficarem tem que concluir pelo menos uma missão de história pra poder fazer esse desafio pra história ficar disponível africano Alfredo Montes. Foi um tempo que você está procurando, meu amigo. Eu conheço você. Eu vou matar você. Eu acho que isso é impossível. A maior coisa mais impossível é que você vai ter o seu cabelo broken. E esses caras aqui assistem e riem e dizem que um buraco é um buraco. Nós vamos ver. A milha de dólares para quem me sete me livre. E esses caras aqui tem algo que dinheiro não pode comprar. Honra, dignidade e um sentido que não tudo está vendendo. E eles são tão loucos como você. E eles são, mas eles ainda estão sendo pagados um preço justo por um trabalho bem feito. Tá aí, missão concluída. Valeu! Desafio concluído. Desafio concluído. Desafio concluído. Desafio concluído. Desafio concluído. Desafio concluído. Melhor concluído.